A Santa Casa de Misericórdia de Piuí reabriu os leitos da unidade de terapia intensiva. Os atendimentos na unidade haviam sido suspensos devido à falta de recursos financeiros para manter o funcionamento, evitando interromper outros serviços. O ato de reabertura da UTI contou com a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, além de deputados estaduais e federais, vereadores, diretoria do hospital, do prefeito de Piuí e de municípios vizinhos. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baquerete, falou como o governo de Minas irá contribuir com a Santa Casa. Esse ET faz muita falta tanto para a região, mas especialmente para o hospital, que precisa dele para produzir mais cirurgias. O Estado de Minas lançou várias políticas recentes, entre eles o Opera Mais, que financia de uma forma muito maior os procedimentos cirúrgicos. E dessa maneira, a gente espera que a Santa Casa opere mais e receba ainda mais recursos. E a gente está dando mais previsibilidade para o município. O município está tendo a coragem de se tornar pleno. Dessa maneira, receberá mais recursos de forma mais adiantada para que ele consiga gerir e contratar melhor esse importante hospital aqui para a região. O secretário, há tempos Piuí espera por uma unidade de hemodiálise. Há uma previsão de que possa o governo de Minas fazer esse investimento? Nós lançamos uma resolução, uma política de expansão de hemodiálise. Então, toda a região que tiver um vazio assistencial, que a gente fala que não é ter uma cobertura para hemodiálise, pode pleitear e o Estado vem bancando tanto a obra quanto os equipamentos. Então, isso depende da necessidade da região e, se isso for o caso de Piuí, ela poderá pleitear esse recurso. Os deputados presentes, Emidinho Madeira, Cássio Soares, Marcelo Álvaro Antônio e Coronel Sandro falaram da união de esforços para mudar o cenário da Santa Casa para que a UTI fosse reativada e a importância dessa reabertura. Nós vamos lutar uma soma de esforços para poder ajudar a manter essa UTI com as portas abertas. Nós já indicamos alguns recursos aqui para Santa Casa, que foi fundamental na época do Covid e até pós-Covid para custeio, o recurso que a gente tinha colocado aqui para a construção da hemodiálise. Nós mudamos o plano de trabalho e liberamos esse recurso para custeio da Santa Casa, que se não fosse esse recurso que nós havíamos indicado aqui para Santa Casa, a situação era muito mais difícil. E hoje eu vou estar indicando novamente aqui um valor interessante para Santa Casa, sabe? Quando nós fizemos aquelas reuniões nas câmaras, aqui na câmara, com a cidade do município, que eu falei que todo município que colocasse o recurso de urgência, 200 mil, 300, 100, que eu ia repor para o município, isso foi feito, 300 mil para Pimenta, 100 mil para São Roque, 300 mil aqui para Piuí. E estou trazendo hoje uma indicação de um recurso novo, de mais 1 milhão e 200 para custeio e para cirurgia seletiva. Então, nós vamos pegar firme daqui para frente para isso não acontecer mais. Antes de mais nada, não era para termos leitos fechados, né? Isso é inconcebível, mas infelizmente, naquele momento aconteceu, Santa Casa passando por dificuldades financeiras e desde que fui comunicado pelo doutor Paulo, pelos vereadores, entrei em campo, convidei o secretário para discussão, o secretário Fábio, que desde o início envolveu na solução e aí identificamos quais eram as possibilidades de repasses de recursos do Governo do Estado para que a Santa Casa tivesse um fluxo financeiro e condições de reabertura. Doutor Paulo Prefeito também, fazendo a sua participação financeira, repassando recursos e da minha parte também, eu destinei 500 mil reais em emendas parlamentares para poder colaborar no custeio das ações do hospital. E dessa forma, depois de nove meses, depois de nove meses de muita angústia, estamos aqui hoje, no momento emblemático, com somatórios de esforços, outros parlamentares também indicando recursos, reinaugurando, devolvendo as UTIs para a comunidade de Piuí e da região, da micro de Piuí, São Roque, Vargem Bonita, Capitólio, Pimenta, Doresópolis, Guapé, para que todos os pacientes que precisarem de um leito de UTI tenham as portas abertas pelo SUS da Santa Casa. Tá certo. E, Cássio, quais são as medidas que você vê daqui para frente para conseguir manter os leitos reabertos? Olha, primeiro é a boa gestão. Aqui, a administração é independente, é uma administração própria. Eles precisam ter uma boa gestão e gastar bem os recursos. Dessa forma, o dinheiro que chega passa a ser suficiente para a manutenção dos leitos. E, obviamente, outros serviços serão contratados pelo governo do Estado junto à Santa Casa de Piuí. Tem a possibilidade da hemodiálise, que está em andamento, outras emendas que serão destinadas também pelos parlamentares. E, sim, nós teremos a Santa Casa sustentada e sem a possibilidade de fechamento dos leitos. A Santa Casa, que tem um trabalho essencial para a nossa comunidade, ficar nove meses com a UTI fechados, foi realmente muito sacrificante. Agora, graças a Deus, com a sensibilidade do governo do Estado, a nossa articulação, junto com os vereadores, a gente pôde realmente agora comemorar esse momento aqui da reabertura desses dez leitos de UTI, que são fundamentais aqui para a cidade e para a região toda. E eu acredito que esse esforço do governo do Estado, de todos os parlamentares que se envolveram nessa situação para que isso esteja acontecendo hoje, é uma coisa espetacular. e, piuí, de maneira geral, todo mundo sai ganhando. Isso é que é importante. O provedor da Santa Casa, o senhor José Soares de Melo, e o diretor executivo adjunto, Wilson Goulart, falaram de suas expectativas com a reabertura dos leitos. Estou muito feliz hoje, que o dia que nós tivemos que suspender a UTI, nós ficamos abatidos, uma coisa terrível fazer aquilo, mas nós não tínhamos outra alternativa. Então, hoje, com a mobilização geral que teve, muita gente ajudou, os deputados, os prefeitos da região, o prefeito nosso. Então, foi muito bom que essa união resultou nessa possibilidade de reabrir novamente a UTI. Então, é um momento de grande alegria para a gente. A gente está muito animado, muito ansioso para, segunda-feira, aquelas portas já estarem abertas, aqueles leitos já estarem com pacientes. Mas, claro, a gente quer os pacientes bem, mas não é uma realidade. Os pacientes ficam mal, e quando fica mal, precisam da UTI. A gente viu quanto sofrimento a gente teve que passar ali no pronto-socorro. A gente teve muito auxílio de passos para absorver a demanda, um pouco da demanda. Mas são muitos municípios, então, muitas das vezes, a gente viu o sofrimento ali dos familiares. Muitas vezes, uma cirurgia que poderia ser realizada aqui não ser realizada exatamente por falta da UTI. Então, assim, a gente está com o coração explodindo. É um desafio. A Santa Casa ainda continua num problema financeiro difícil, mas com muita luz no fim do túnel, com muita expectativa e com muito trabalho pela frente. Isso é uma causa de todo mundo para conseguir fazer essa reabertura, que ainda, assim, é um desafio. Rosângela, qual é a importância de uma cidade do município, como o Piuí, voltar a ter uma UTI? Então, é assim, a resolutividade. Eu acho que nós temos tudo, nós temos um hospital enorme e, assim, com muitos leitos. E, assim, não adianta a gente não ter UTI porque, às vezes, a gente esbarra em alguma coisa que, assim, é feito aqui, é realizado aqui no município e, ao mesmo tempo, a gente não tem como realizar por causa da UTI. Então, a gente vê esse tempo que ficou fechado o tanto que foi difícil, né, por essas transferências de pacientes que, às vezes, necessitam de uma UTI, às vezes, um dia, né, de UTI pós-cirúrgico, cirurgias que não estavam sendo realizadas por causa da UTI. Então, assim, é de grande importância por causa da resolutividade e a gente está aqui no município, né, e em relação à Santa Casa de Passos também, né, a gente deixa um pouco de essas transferências, né, o que é resolvível de média complexidade que é em Piuí, nós vamos resolver. Kátia Rita Gonçalves, superintendente regional de saúde de Passos, ressaltou a importância dos leitos de UTI para ampliação de atendimentos, em especial de cirurgias eletivas. E citou também o empenho em credenciar o hospital em serviços de alta complexidade. A gente está trabalhando para credenciar a Santa Casa em serviços de alta complexidade. E para que isso aconteça, é necessário os leitos de UTI. Então, por exemplo, a gente já caminhou e avançou na nutrição mineral e parenteral, que exige os leitos de UTI, na questão do acidente vascular cerebral também, do trombolítico, do uso do trombolítico. Para isso, eu preciso dos leitos de UTI, inclusive, eles já estão aprovados e só falta publicação. E nós estamos caminhando agora para aprovar também o hospital para atendimento em alta complexidade, em ortopedia. Por ser uma região próxima a BR, por ser uma região turística, é importante que a gente tenha esse serviço à disposição. E a credenciamento e habilitação desse serviço vai possibilitar a autossustentação da instituição. O prefeito de Pimenta, Giovanni Macedo, e a secretária de Saúde do município de Capitólio, Aline Barbosa, falaram da importância da UTI para a região. É de muita importância, não só para Pimenta, mas para toda a região. Espero que venha mais serviços e que abra mais serviços, desta maneira, para toda a nossa região. Nós, como uma porta de entrada de turismo, que é a Capitólio, utilizamos muito o serviço aqui da Santa Casa. E a UTI é muito importante, é fundamental, porque quando as pessoas procuram um local de turismo, eles normalmente pesquisam o que tem de hospital para estar sendo ofertado. E a UTI aqui, além de estar ajudando toda a micro em Capitólio de uma forma muito especial, ela é um ponto muito importante para o nosso turismo, que é onde o nosso maior investimento e Capitólio tem toda essa logística. Obrigado.